Olha, galera, ele vai pegar o ovinho, galera. Olha. Olha. Ó, tá vendo balançar o rabinho? Será que é... Ele tá brabo? Olha. Balançando o rabinho. Não vai me dar uma rabanada, né, Chico? Oi, Chico. Não vai me dar uma rabanada, né, Chico? Olha aqui, Chico, o que eu trouxe. Chico, um ovinho, Chico. Cara, Chico. Quer ovinho, Chico? Quer ovinho? Posso? Posso te dar um ovinho? Posso te dar um peteleco aí? E o ovinho vai quebrar se cair aí no chão. Tá? Parceria? Parceria? Posso? Ó. Vou dar um peteleco, galera. Vou tentar pegar o peteleco e o Chico. Olha o rabinho. Olha, galera. Vai comer o ovo, galera. Pega, Chico. Pega. Pega o ovinho. Pega o ovinho. Pega o ovinho. Pega o ovinho, Chico. Pega o meu velho. Pega o ovinho, meu velho. Ó. Pega o ovinho, velho Deixa eu bater uma foto Pega o ovinho, velho Pega o ovinho, meu velho Aí, eu não vou ficar esperando, velho Eu vou pegar o meu tripé lá Tá, Chico? Deixa eu voltar aqui devagarzinho, tá, Chico? Pra não te assustar, tá, meu amigo? Ó Tá bom? Ó Assim, tá? Voltando de marcha a ré Tá bom? Topzera, né, Chico? Que presente, né, Chico? Que presente, né, Chico? Pega o ovinho, Chico 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 Olha, galera Olha, galera Ele vai pegar o ovinho, galera Olha Ó Ih, Chico Ih, Chico Ih, Chico Olha aí, galera Ó Olha aí Ó Meu amigo Fechou Deu certo Agora ele foi pra baixo dos pallets Deixa eu ver se eu consigo pegar mais alguma imagem do Chico Ah, agora ele tá embaixo do pallet Agora eu não consigo mais